2 mais 2 não é igual a 54 Você tornou essa equação muito... Obrigada, você é o melhor Resolvi Deixa eu ver Tô com valor agora A minha anela tá aberta Agora Não gostei disso, vou fazer um pônei alto Sim Tem compensa, tem dinheiro Boa Todas as melhores pegadinhas do verão Estão no... Vem até o campeonato de pegadinhas Aqui está O desse verão Melancia inflável Pessoal Passa pra mim Essa melancia acabou sendo real Passa pra mim Ou Passa pra mim Passa pra mim Passa pra mim Passa pra mim